Estamos de volta, sejam muito bem-vindos a algum episódio de Minecraft. Já me perdi as contas em qual que eu tô, porque eu tô gravando tudo em sequência. Mas nos vídeos passados, eu peguei alguns vídeos pra fazer essa casinha nova aqui pra gente. A antiga tá ali ainda, eu pretendo demolir ela, porque eu conversei com o Camargo. Ele não vai morar aqui, pelo que eu entendi. Então, ela daqui a pouco irá de ralo. Mas a gente ainda tem que terminar algumas coisinhas nessa casa que eu ainda não terminei. Mas a gente não vai fazer isso o vídeo inteiro. Eu vou só pegar aí, mano, uns oito minutinhos do vídeo. E depois a gente vai atrás de explorar. Porque o Camargo me visitou e, sem querer, ele disse que pegou todos os meus ferros, né? E eu tô zero ferro. Inclusive, limpei a minha ilha de novo. Eu tinha plantado muitas árvores aqui. Eu estou lotado de madeira agora. E eu vou precisar de madeira pro meu plano de hoje. Tá faltando vidro aqui. Eu tava dando uma olhada ali em cima. Ficou faltando meio bloco aqui em cima também. Ah, tem que ser meio bloco do outro. Nossa, não vai caber meio bloco. Pô, assim fica feio, né, mano? Vou ter que arrumar isso daqui de algum jeito. E aqui também tá faltando meio bloco. Nossa, mas vai ficar da outra cor. Não, vai ficar feio. E eu vi que eu fiz a minha casa um andar mais baixo, mano. Aqui ficou mais baixo do que eu planejava. Era pra ser um pra cima. Mas agora eu já fiz o telhado, né? Tá vendo? Como eu falei, deixa o telhado por último. Tem que ser a última coisa. E não foi a última coisa que eu fiz, né? Então, tem que arrumar isso daqui. Vamos botar os baús lá em cima? Eu pretendo em breve me mudar pra destruir minha casa antiga. E aí, eram marcações de baú. Eu não peguei todos os baús. Eu achei que eram quatro, eram oito. Não sei contar aparentemente, mano. A marca foi embora. Tá faltando quatro baús ainda. Mas já vou tirar daqui. Aí, ó. Pronto. Ficou faltando também. Essa janelinha que eu falei pra vocês que eu ia dar um jeito de descobrir como é que eu tinha feito. E eu descobri. A gente pode voltar pra lá para tentar corrigir, mano. Deixa eu guardar essas madeiras que eu tenho. E o plano de hoje é em minerar atrás de ferro. Mas não só isso. Eu falei com o Dani agora rapidinho. Ele falou pra mim que tem um presente lá no spawn. Ele falou a coordenada. Acho que era um... Cadê meu livro aqui, mano? Onde que eu guardei meu livro? Faz tempo que eu vejo meu livro. Eu guardei em algum lugar e não percebi, mano. Aqui tem um balde vazio. Onde é de alguém esse balde? Onde que eu botei meu livro de coordenada, mano? Acho que eu guardei em algum lugar e não percebi. Livro normal. Aqui, ó. Livre pena. Achei meu livrinho, mano. Vamos anotar? Ele falou que tá na coordenada. Presente o Dani. Tá na coordenada menos um. Eu não sei porque ele mandou esse menos um. E vinte e seis. Tá do lado do spawn, ele falou. Então daqui a pouco eu vou lá ver o que que é, mano. Vamos guardar esse lixo aqui. Eu vou ter que pegar um pouco de madeira dessa daqui pra eu... Consertar meu teto, mano. Isso daqui eu vou precisar. Isso aqui eu vou precisar. Isso aqui eu vou precisar. Vidro. Eu preciso de mais vidro, né? Não tem areia. Não. Não tem areia. Não tem o ferro também, mano. Eu preciso desses itens pra fazer luminária também, né? Não vou nem conseguir fazer luminária. Tô tendo que cortar madeira com machado de preda, mano. Outra estresa. Vamos consertar. Lá na verdade tem que ser do lado de fora que eu tenho o andame agora, né? Vamos consertar antes de ficar de noite. E aí quando eu ficar de noite eu vou de barca até o spawn. Oh, meu Deus. Eu odeio. Ah! Cara, por que que... Ah, acho que eu entendi como ele funciona agora, mano. Desculpa. Do bedrock é bem melhor. Bem superior. Tá aqui. Se eu não me engano... Nossa, mas não ficou certo o meu telhado. Ficou faltando um andar mesmo, viu? Será que eu demulho? Demulho? Existe essa palavra? Eu demolo. Eu destruo tudo e refaço, mano. Ficou um andar mais baixo na minha casa. Será que daria muito trabalho, mano? Cara, em vídeo com certeza eu não vou fazer. Mas eu tô pensando em subir minha casa em um andarzinho, hein, mano? Pra até corrigir esse problema aqui, mano. Vocês acreditam em mim? Gente, eu vou fazer isso então. Na verdade, eu faço isso aqui quando a gente voltar. Vamos lá no spawn, depois eu conserto essas coisas, mano. Vamos guardar tudo isso aqui no baú. Eu quero levar só um pouco de madeira, mas não vai ser dessa. Porque eu tenho alguns planos. E eu também preciso, urgentemente, deixar essa picareta que o Camargo me deu também. Botar o nome da minha casa, né, mano? Agora tem que entender a Identification. O nome dela vai ser... Casa do Rafael. Mas o do em minúsculo, porque da outra vez ficou meio estranho. Não. Aí, casa identificada. Agora, quem quiser me roubar, pode vir me roubar. Quem sabe é a minha casa. É o Gustavo e o Camargo. Então, se alguém me roubar, eu sei quem foi, tá ligado? Mas, enfim. Deixa eu pegar um pouco de madeira. E meu plano é fazer um baú comunitário lá no centro. Eu vou pegar uns bambus pra levar pra lá também. O que mais que eu posso levar que tá sobrando aqui, mano? Carne podre? Ninguém vai querer carne podre também, né? Eu imagino. Pô, eu posso levar alga? Mano, eu posso pegar alga pra levar também. É que alga eu pretendo usar em breve. Vou levar isso daqui. Que aí eu transformo no que eu quiser lá. Placa, posso guardar. Eu não pretendo usar. Etiqueta, o Camargo me roubou, né? Vou guardar aqui de novo. Minha trouxa, meu livro, minha madeira. Comida, já peguei extra ali. Pô, inchada, não preciso levar. Minha espada. Posso juntar com a minha antiga. Aí, ó. Pô, fazer mais uma espada. Não dá que eu não tenho ferro. Tá, vamos lá pro meio. Então, eu quero ir lá no meio fazer isso que eu preciso. Pegar meu presente. E ir atrás de ferro, que é minha prioridade, né, mano? Tô ferrado. A gente deixa pra terminar a casa em outro dia, mano. Cadê meu barquinho? Não sei onde eu parei meu barquinho, mano. Eu ia pegar bambu, né? Eu pego ali de barco. Por que eu deixei meu barquinho, mano? Ali, ó. Tá meu barquinho aqui. Tá, agora vamos dar voltinha na ilha só. Pra eu pegar os bambus. E não adianta eu levar, fazer um baú comunitário e não ter coisa pra deixar lá, tá ligado? Tudo bem que é bambu, né? Acho que ninguém vai querer muito assim. Além de eu. E talvez o Dan, que constrói mais. Mas, pelo menos, é alguma coisa, tá ligado? Ué, não é aqui? Achei que era aqui, velho. Onde que é as duas ilhas? É entre uma ilha e outra. Aqui, ó. Pô, esse bambu, ele chama atenção, hein, mano? Na verdade, eu não sei. Alguém pode imaginar que é do mapa mesmo, não? Pô, não dá pra ver nada aqui de cima, ó. Pô, não sei agora. Acho que eu vou deixar aqui mesmo. Pô, ficou feio. Cara, vou levar o máximo que der. Pô, pior que não cabe muito nas trouxas, né? A trouxa vai caber em 64. Trouxa é pra item diversos. Aí... Pô, tá faltando um aqui, hein? Toma. E se ficar comigo, é porque... Ai! Nossa. Aqui eu fui. Pô, é tão gratificante cortar cana. Ó. Os trecos tudo caindo. Fiquei preso. Ai. Faltam essas aqui. Essa e essa aqui dá pra tirar mais um. Pronto. O cara tem cana aqui também? Não, não, não. Aqui vai ser só... Só bambu. Pô, bambu agora virou madeira, né? É verdade, dá pra fazer coisa de bambu. Pô, dá pra fazer uma casinha na praia em algum lugar, hein, mano? Numa prainha bonita. Posso começar a procurar um lugar pra fazer uns projetos de praia. Mano, eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom de bambu. Aqueles ali em cima, foda-se. Vamos agora pro spawn? Vamos achar só pra onde é o spawn, mano. Vamos achar só pra onde é o spawn, aí eu já corto até chegar lá. Porque eu acho que não vai ter nada, né? Pra lá tá diminuindo. Pra lá tá aumentando. Pra lá tá diminuindo. Pra lá, perfeito. Vamos pra lá, então. Pra lá é o spawn. Prontinho, chegamos no hub. Ali está o globo do malandro. Vamos dar uma olhada nas coordenadas. Onde que é a coordenada que o Daniel falou que está o presente? Menos 1, 26. Menos 1 é pra lá. E 26 pra cá. Calma, eu vou vir aqui pelo meio. Será que é no meio que ele botou? Não, aqui não dá pra colocar bloco, né? Onde que é o menos 1, 26? Nossa, porque aqui eu vou ter que pular, mano. Se eu cair aqui, eu me mato. Literalmente, né? Se eu caísse ali, eu realmente morria. Menos 1, 26. Menos 1, 26. Flor azul e espinhos vermelhos. Flor azul e espinhos vermelhos. 26. Menos 1. É a Rebeca? Será que esse é o presente? É o cavalo. É a Rebeca. Eu não lembro como era a Rebeca. Ele trouxe a corda também que ele tinha me prometido. Yes! Mas calma. Não tinha só meu cavalo naquele lugar, né? Tinha meu cachorro e minha periquita. Ah, tartaruga. Pô, eu não trouxe tesoura, né? Porra, velho. Esqueci de trazer tesoura. Eu ia pegar um ovo de tartaruga. Eu tenho uma picareta com um toque suave. É a Rebeca, mano. Eu lembro dessa velocidade dela. Velocidade menos 3, né? Eu lembro. Ele achou a Rebeca então, mano. Olha que chique. Ok. Melhor ainda. A gente pode explorar agora de cavalo pra achar caverna. E aí eu prendo ela na cerquinha, né? Vamos achar um lugar então pra fazer o baú de troca, mano? Eu tô pensando em fazer ali naquela encosta. Será que fica bonito, mano? Pô, vou dar a volta. Infelizmente o meu cavalo não vai passar, né? Ah, eu tenho corda agora. Foda-se. Vem cá, ô, Rebeca. Vem comigo. Só não cai no lugar perigoso que eu não posso te salvar, hein? Pelo amor de Deus, mano. Tá vindo. Ô, o hub é bonito aqui, hein, mano? Ó. Que vista bonita daqui, o globo. Com as nuvens. Nem sei porque ele quis fazer esse globo, mano. Ele falou, eu quero fazer um globo. Aí ele falou, faz, mano. Faz um globo. Tá, onde que a gente pode fazer? Aqui eu já posso construir, mano. Vamos testar. Posso. Aqui eu já posso construir. Então, se eu fizer aqui uma cabaninha de troca, vocês acham feio, mano? Vem pra cá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não vai ser muito alta mesmo, mano? Então, não tem problema. É só uma cabaninha de troca. Não é assim uma loja. É um lugarzinho agradável. Vem cá, ô, Rebeca. Eu preciso botar nome nela, né? Eu tenho etiqueta agora. Lá em casa eu coloco. Eu só não tenho bigorna. Vou pegar pétala também, que eu não peguei, né? Eu peguei. Peguei. Peguei sim. Então, foda-se. Tá. Ah, como que eu vou fazer essa cabaninha de troca? Vamos pegar aqui. Crafting table. Melhor amigo de um construtor e de qualquer jogador de Minecraft. Aí. Agora a gente faz uns pauzinhos também, que vai ser útil. Tá. Eu tô pretendendo fazer um negócio que caiba dois baús. Então, vamos fazer os dois baús. Um baú dúplico, né? Duplicozinho. Ele vai ficar... Ou aqui. Qualquer coisa eu tampo aqui também com terra, ó. Aí dá um pouquinho de espaço extra pra gente, né? Minhas pétalas. Vai pro lixo. Depois eu pego você se eu precisar. Aí em volta a gente pode fazer o seguinte. Pô, como que eu faço um lugarzinho agradável aqui, mano? Acho que eu preciso de mais pauzinho. Sai, você também. Sai, você também. Vamos fazer um pouco de cerca. Sei, cerca? Não, não, não. Faz mais. Aí. Não peguei, não peguei. Nossa, não foi. Pronto. Aí a gente puxa... Um treco assim, mais ou menos. Na verdade... Aqui vai ser um tronco. 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 Aí a gente sobe uma mais aqui, ó. Infelizmente aqui será quebrado, viu? Infelizmente. Crafting table. Vamos fazer umas escadas e uns meio bloco. Não preciso de muito, não. Acho que... Isso aqui já dá, mano. Aí. Aí ali a gente coloca uma escada. Não era pra cá. Não, assim fica feio aqui. Não, não, não. Tá na proporção errada aqui, mano. Como que a gente pode fazer isso aqui bonitinho? Aqui tem que ser meio que... Não, pode ser assim, na verdade. Aí aqui a gente coloca... Uma cerquinha. Cara, eu dei eu fazer construção sem me planejar, tá ligado? Não acho que fica bom, mano. Devia ter treinado no criativo. Em algum servidor aleatório. Meio bloco, talvez, em cima. Eu posso botar a escada. Pô. Por que essa árvore tá me atrapalhando? Se eu trouxe meus bambus, eu trouxe. Ah, eu odeio o bambu daqui. Como que eu posso fazer isso aqui? Benito, Benito. Mas ele ficou meio apertado, né? Não queria tão apertado assim. Tem que ser um a mais pra cá. Lau. Lau. Saudades de um machado de ferro, né? Pena que eu fui assaltado, mano. Ali tá safe. Ah, e tem que ter um espacinho, né? Senão vai ficar feio, horroroso, patético. Aqui também vai de ralo. Puxa pra cá. Vou colocar aqui tronco. Sai, pétala. Cara, vai ficar bonito. Confia, confia. Eu acho. Pô, a casinha ficou bonitinha. Vai. Se confiarem, eu faço um bagulhinho legal. Aqui, na verdade, eu quero colocar cerca. Vamos testar na do meio. Ficou meio estranho em cima. Vou cipar aqui, não precisa. Hum. E aí a gente coloca aqui uns... Umas escadas. Não, porque aqui eu queria deixar aberto. Pô, não tá tão feio. Já vi piores. E aqui, como que a gente faz um telhadinho bacana? Mesmo telhado ali sempre? Puxa aqui, ó. Será que fica bom? Nossa, eu odeio, eu odeio essa escada. É embaixo? Pô, ficou muito baixo, não? Porque eu vou ter que subir um. E aí, Rebeca? Mais escada. Dá meu andame, pelo amor de Deus. Lau. 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 Pô, essa árvore aqui eu vou mandar de rala, hein, mano? Essa árvore aqui eu tô pensando em mandar de ralo. Só pra eu passar aqui, peço perdão, viu, dona árvore. Tá ficando mais ou menos? Cara, tá ficando mais ou menos. Mais ou menos. Tá lá, essas coisas. Vai ficar muito alto, não? Tecnicamente, teria mais um de escada agora. E aí, eu posso parar, na verdade, né? Não, vai ficar muito, muito alto. Não, não, não. Essa aqui já parou. Aqui a gente faz reto. Vamos ver como fica reto aqui. Pô, tem que construir a marra aqui. Não tem muito como. Vamos explorar nossas possibilidades aqui. Tirar da frente pra eu ver. Pô, já vi piores. Mas também já vi melhores, né? Esse vai ser o problema, mano. Vou botar botão ali, ó. Botar botão. Vou dar uma decoraçãozinha extra aqui, ó. Esse telhado me incomoda. Me incomoda. Odeio, odeio. Quem faz essa ideia? Pô, ficou um pouco menos pior. Ah, esse ficou um botão. Achei que era um item. Pô, vou deixar assim por enquanto, mano. Depois eu faço aprimoramentos nessa cabaninha aqui, tá ligado? Não tá feio, mas também não tá exatamente bonito. Vamos concordar? Vamos concordar. E aqui a gente já coloca essas madeiras que eu trouxe. Que eu não vou levar lá embaixo, né? Que eu vou explorar agora. Meu bote, com certeza, eu vou levar. Ah, isso aqui. Bora deixar os bambus aí de troca. Se eu tiver espaço na volta, eu pego esses aqui pra não deixar lixo, né? E mais bambu. Pronto. Agora estamos prontos, finalmente, para ir pegar ferro, né? Isso aqui vem comigo. Isso aqui vem comigo. De resto... Deixa aqui também graveto. Vai que alguém quer, né, mano? Isso aqui eu levo comigo e qualquer coisa eu jogo fora. Pronto. Rapaziada. Fala tu. Quem tá online agora? Malas, Dani e... Esse NGC de Minecraft não presta. Por quê? Esse negócio de Minecraft? Cara, não consegue parar de jogar Mine, mano. Eu também não. Hoje eu tô com 12 vídeos adiantados, mano. Eu lancei... Só pra vocês terem uma ideia, lancei o episódio 1 hoje. Então... Né? Vamos atrás de uma caverna? Ele tá ficando de noite. Pra lá tem a minha caverna, que eu lembro, né? Será que eu quero fazer um barzinho? Caralho, o cara tem villager. Precisa atrás de villager também, né, mano? Nossa, é muita coisa pra fazer no começo. Por isso que eu tô com tanto vídeo adiantado, mano. Eu quero fazer muita coisa. Eu não consigo esperar. Essa caverninha aqui, será que alguém explorou, mano? A gente fica nessa de... Pô, tá perto do spawn. A pessoa já explorou. E realmente alguém já explorou. Mas às vezes não, né, mano? Às vezes a pessoa não explorou. Ali vai ter a minha caverninha. Tô quase dormindo na cadeira. Mas não quero parar de jogar. Mano, os caras tão viciados em Mine, velho. Eu não tô, acho que, tanto assim, tá ligado? Eu tô gravando 4 vídeos por dia? Pô, tô. Mas tô gravando outras coisas também. Não tá sendo tanto problema. É que eu tô com um monitor só agora, mano. Infelizmente. Inclusive, se eu estiver um pouco fora de enquadro aí, mano. É porque eu não tô vendo o meu outro monitor mais. Quebrou. Eu acho que o meu fio. Eu comprei outro. Mas até chegar, né? Olha lá, os fedapu. Buraquinho, buraquinho. Água. Pô, pra cá, perto do spawn, é só caverna de água, mano. Eu quero ver se eu acho um local que tem cavernas verdadeiras, né? Tempo de areia também, né? Vou pegar um pouco de areia. Olha lá. Olha lá o desgraçado camuflado, mano. Tô te vendo, fedapu, tá? Vou ouvir você também. Iá. Iá. Me dá essa areia aqui, mano. Se não for muito incômodo. Vou pegar arenito também. Já guardo ali nas receitas, né? Pô, eu não preciso de muito. Vou pegar mais um pouquinho aqui da borda pra não deixar tão feio. Pronto. Deixei aí uma buraqueta formidável, mano. Aceitável. Sai. Nojento. Eu quero buraqueta, buraqueta, buraqueta. Cavernas periculosas. Vou passar do lado dele pra deixar ele puro. Caralho. Não sabia que ele ia explodir, mano. Pô, aqui é outro bioma de Sakura? Pô, eu queria começar a fazer uns mapas, né? Se eu andar com o mapa aberto. Na minha mãozinha, mano. Ô, 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 ô. 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 Mano, eu falei com o Dani uma vez. Ele falou que tava numa mina abandonada. Ah, tem tocha já, velho. Não. Eu não trouxe minha cama portátil, né? Nem sei onde tá minha cama portátil. Man. Não vai dar. Eu não trouxe minha cama portátil, mano. E eu não tenho lã, né? Xícara esmeralda. Pô, redstone eu tô precisando. Tem ferro ali. E... Vou pegar essas redstone primeiro. Minde, papai. Minde. Pô, mas você é chato, hein? Ia. Ai. Pô, quantas redstone eu vou precisar? Quantas eu achar? E dá XP também, né? Se eu começar a encantar livro, né? Eu falei em algum vídeo que eu ia fazer uma mesa de encantamento e esqueci completamente. Onde que tava o ferro que eu tinha visto? Minde... É mesmo, eu dei meus diamantes pro Camargo, né? Meu mercenário vai matar o João pra mim. Eu não vou sujar minhas mãos de sangue, não. O João não merece. O meu esforço. Vou pedir pro Camargo fazer isso pra mim. Já paguei ele. Agora é só esperar. Já pega o diamante, tá, gente? Só pegar o que eu tô vendo aqui. Nice. Pô, e minha picareta de fortuna? Era uma pá de fortuna que eu tenho, né? Eu achei de algum bicho. Minde, papai. Minde. Nice. Aqui tem mais alguma coisa? Antes de eu voltar e pegar aquele diamante... Pô, tem bastante ferro, hein, mano? Tem bastante ferro. Calma, depois eu exploro pra cá. Diamante primeiro. Cadê o diamante? Sem nem onde que eu vi ele, mano. Tava escondidaço. Olha lá. Nossa, como que eu vou pegar isso daqui, mano? Eu não trouxe... Terra normal, né? Não que exista terra normal. Quer dizer, tem a terra infértil, né? E o miscelâneos lá de... Da Vila Cogumelo. Minde, papai. Minde. Pô, tem bastante, hein? Tem bastante? Fala que não tem lava. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Meu Deus, sete diamantes. É basicamente o que eu tinha antes, né? Eu tinha oito. Peguei sete numa jazida só, velho. Pê só se não tem mais nenhum. E eu entro naquele furúnculo ali, que tinha uns ferro bacana. O que é aquilo? Mano, quanto mó biz... Mais diamante! Cuidado que embaixo é lava, hein? Pelo amor de Deus, velho. Enxergando porra nenhuma. É que pra vocês eu deixo um pouquinho mais claro. Mas pra mim, normalmente, fica um pouco mais escuro. O que vocês vêem? Ainda mais que eu tô com um monitor a menos. Às vezes, quando eu tinha dúvida, eu levo pro lado. Porque o outro monitor é um pouco mais claro. Aí eu vi o que eu tava gravando, né? Mano, olha a quantidade de bicho. Esse servidor tá tendo... Pinico. Morre, capeta! Demônio! Fica longe, mugercinho. Porra, velho! Não achei que não ia acabar nunca. Quantos que eu peguei? Treze. Treze diamantes. Pô. Será que eu consigo ficar full dima aqui, mano? É 24 uma armadura completa, né? Picareta e espada. Eu já tenho, esqueci, né? Preciso pegar a obsidian. Eu já tenho, mas não tô usando porque eu quero encantar. Pô, será que eu desço um pouco mais, mano? É de quem esses mob spawner aqui? Não vi do que que é. Ó, toma. Vamos ver agora. Pô, zumbi. Ah, zumbi eu já tenho. Não quero não, mano. Sela. O Daniel tava querendo sela. Vamos botar na minha trouxa os minérios, tá ligado? O amarelo aqui que é o mais valioso. Outro treco desse, outro treco desse. Mais sela, mais osso. Vamos colocar isso aqui. Coisa inútil. Pegar mais coisa inútil aqui, ó. Pode pegar tudo, pode pegar tudo. Lixo. Acabou a sela inteira? Não. Isso aqui é lixo. Ai, não consegui espirrar. Outra sela. Osso. Vou pegar também. Ótimo, ótimo. Meus amados, vou ir nessa. Boa noite, Igor. Então, boa noite aqui. Pô, eu vou descer lá embaixo, hein? Até porque não dá pra descer lá em cima. Naquela lava perigosa. Ah, eu marco isso daqui? Será, mano? Aqui tá muito pra baixo. Eu posso pegar isso aqui, só. Isso aqui vai ser bom pra eu construir, né? Foda-se. Fazer um castelo, às vezes. Dá pra botar esse musgo aqui, mano. Pô, não tem mais musgo nas paredes? É só no chão? Nossa, que bosta. Tem bem menos musgo. Tem algum mod isso daqui? Porque acho que o padrão é nas paredes também, não? A gente não botou muito mod. Acho que eu mostrei no episódio 4, né? Os mods que a gente botou. É só mod de qualidade de vida, além do voice. Então, acho que atualizaram mesmo. É só no chão que tem musgo agora. Dá umidade. Fica esperto. Fica esperto se não se camuflando, ó. Ó lá. Pronto. Mais um ali, ó. Pronto. Vamos, equipe. Calma. Aqui não. Aqui não dá pra descer. Tem que descer no local seguro, né? Pô, eu quero fazer uma escada que eu consiga voltar. De preferência. Desgraçado, mano. E aqueles ferros que eu ia pegar, eu nem sei onde fica mais, tá ligado? Pô, aqui dá pra cair. O que que é aquilo? O que que é aquilo, leaking? Nossa, tem muita redstone aqui, velho. Nossa, minha vida! Não, minha vida! Não vou arriscar. Recupera um pouco. Ah, já foi. Nossa, de onde você saiu, meu Deus? Ferro. Diamante, 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 diamante. É, tufo, velho. Pô, não tem um diamantezinho nessa encosta aqui, mano? Pegar aquele ferro ali, vai. Não é possível. É do mob spawner? Eu quebrei o mob spawner, né? Cara, vamos colocar na trouxa. Ah, foda-se. Vou parar de pegar redstone já. Peguei o suficiente. Me indê, papai. Me indê. Cadê o zumbi que eu ouvi? Vou cobrar isso aqui, né? Pô, para de pegar redstone, mano. Eu não queria. Não gostaria. O que mais que eu posso guardar ali, mano? Boa, boa. Pô, vou pegar. Tamo com espaço agora. Ah, por um momento achei que eu tinha feito merda. Cara, eu vou pegar tudo que der, velho. Quem descer aqui embaixo algum dia vai achar. Nossa, que caverna vazia. Na verdade tem tocha, né? Os caras vão saber que alguém explorou. Pô, também estou com preguiça em pegar tudo. Aquele é diamante? Clique aí. Cara, o foco era o ferro, mas eu peguei mais diamante que ferro. Literalmente, né? Tá, como que eu volto? Ah, você veio daí, seu safado. Pô, eu vou dar aquela voltinha ali na lava, ver se não tem mais nada, mano. Tem mais um pouquinho de caverna ali, né? Eu tenho água? Tenho água, tenho água. Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Boa. Perfeito. Mas aqui, ó. Pronto. Cadê minha água? Queima. Ai! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo como tem que explorar corretamente? Vamos explorar. Cadê o diamante? Me indê, papai. Me indê. Tá ouvindo uns passinhos. Cadê? 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 Ali, ó. Safado, escondido, mano. Quase não tava vendo ele. Ah, é um só. Mentira. Opa. Opa. Não é um só, não. Tem pelo menos mais um. Ah, mas aqui eu não desisto fácil. Tá aqui nos tufos, ó. Pô. Só dois. Ah, vou tá aceitando, vai. Pô, não vale a pena me arriscar por aquele ferro ali, não, mano. Eu quero voltar naquela caverna que tinha muito mais ferro. Vamos voltar agora. É onde que eu tinha subido. Onde tem um zumbi. Nessa aqui. Pô, vou subir com o tufo. Eu uso muito menos tufo do que aquela outra pedra. Aquela outra pedra vai fazer uns bagulho maneiro. Cadê você, seu safado? O cara tá me esperando, mano. Camper. Camper safado. Ai. Oh, Camper, Camper. Nossa senhora, mano. Esse servidor tá amoxuado. Confirmado, mano. Ai. Onde que é aquela caverninha? Nem lembro. Mano, olha isso. Ué. Ai, o escudo é o direito. Tá louco. Eu vou brigar com três esqueletos aqui, mano. Ali é a caverninha. Vamos. Pega eu aí, seus lixos. Nossa, tem mais um. Mano, esse servidor aqui tá... Tem alguma dificuldade além do difícil. Qual? Eu não sei. Fica de olho, né? Nas cavernas ali, mano. Nice. Pra cá tem mais alguma coisa? Lápis lazuli. Boa. Não é tão raro, mas é bacana. Eu tô com pouco, né? E usa bastante, principalmente. Não tem espaço. Diamante. Lau. Lau. Qual que é o botão que eu não quero pegar? Isso aqui. Sai. Não quero. Peguei outra merda. O que mais tem pra cá? Mais lápis lazuli, ferro. Que delícia. Como é bom explorar. Esse não tem nenhum bicho, né? Pô, tinha mais ferro onde eu lembrava, não? Ah, aqui é o fim mesmo. Só confirmar. E pra cá? Ah, aqui foi de onde eu vim. Tá, ok. Pegar de lá, não é? Já volta por ali. Aqui. Ah, deu pra pegar uns ferrinhos, vai. Eu acho. É que tá dentro da truxa, né? Pô, dá pra ver quantos tem ladrento? É na amarela. Nove pinte, pelo menos. Mais esses aqui, né? Oh, camper, camper. Vamos flungar, vamos flungar. Vamos flungar. Flingars, flungars, flungars, flow. Cara, eu tô sentindo que algum dia eu vou ouvir algum de creeper atrás de mim. E eu não vou a tempo botar o escudo porque eu vou agachar em vez de apertar o botão direito. Que é como uso o escudo no bedrock, né? Esse será o motivo do meu colapso. Ué. Ué. Ah lá, ia deixar o bagulho pra trás, tá vendo? Deixa eu ver se lá pra trás eu não deixei também. Não. Headstone tá cabendo? Também não. Ah, dá pra pegar um pouco mais. Não tenho nem um pack de ferro ainda, mano. Ah lá, mais um ferrinho que eu deixei passar. Ah! Fui enganado, cara. Pô, parecia um diamante ali conforme foi se revelando. Não parecia? Eu tô louco. Pô, eu vi um bagulho azulzinho, mano. Não era. Era a porcaria do cobre. Ah, não. Briga, briga, briga. Briga, esqueleto! Don't kick, don't, don't. Olha o meu ferro ali que eu esqueci. Não, vou iluminar essa briga aqui, ó. Quero ver com um highlight, ó. Um de armadura, o outro sem. É que o cara tá na borda, ó. Ele tá com o pior posicionamento. Esse daqui tá melhor. Caralho! Ô, ô, ô. Kamikaze kill, velho. Um matou o outro. Não foi kamikaze, né? Mas um matou o outro. Vamos juntar essas pá aqui, ó. Nice. Me dá osso. Tô precisando de osso. Para! Achamos aquela mina abandonada que já foi explorada. Mas todo um... um tesouro se escondia embaixo dela. Que com certeza quem veio aqui não se atentou a isso, né? Nossa, quanta coisa. Trouxa. 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 Pô, pode explodir aí, na verdade. Não me importo. Trouxa. Me dá isso aqui. Me dê, papai. Tá. O que que tá mais fácil aqui, mano? Pô, tem um dummy, tá ligado? Tem um dummy. Não vou ficar me... me esforçando tanto não, mano. Aí, ó. Bem mais simples. Lau. Ó, aquele ourinho ali, mano. Hum. Ah! Odeio. Odeio o andame do Java. Olha isso! Como que eu coloco? Tem que botar... Shift? Não. Cara, é só assim mesmo que coloca? Nossa, que merda. Pô, eu quero fazer um relógio, hein, mano? Eu tenho ouro em casa. Não fiz porque eu não quis. Uma bússola também. Nossa, eu lembro que quando eu era... Eu era... Minecrafter pequeno. Um pequeno Minecrafter. Eu não vivia sem bússola, mano. Hoje em dia... Nem preciso mais, né? Vamos comer alguma coisinha antes que eu morra? Nossa, tô quase morrendo. Acabando minha comida, quer dizer. Preciso ficar de olho nisso, mano. Eu vou ter o que comer depois? Pô, porque eu tô longe de casa, né? Posso matar galinha. O problema é sair daqui mesmo. Porque eu já não lembro como eu entrei. Vim, dê, papai. Pô, também tem que comer oito vezes. Engraçado. Pra recuperar dois corações, mano. Proxa. Ainda bem que eu não fui embora, mano. Aqui é o que me espera. Ai. Ai, perigo, perigo. Pô. Era só dois, mano. Eram só dois, né? Aqui também. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Não cabe, não cabe. Cabe nesse. Lixo. Vou pegar. Pô, quero mais ferro, hein, mano. Quero mais ferro de fácil acesso. Aqui, ó. Vamos. Pô, quando que a gente vai matar o Ender Dragon, mano? Preciso de Shulker. Puta merda. Não sei viver sem Shulker, não, velho. Muito pouco espaço. Mais diamante aqui, mano? Fala que tem mais uns diamantes. Olha lá, o idiota. Não quero você, não, mano. Quero diamante. Opa, opa. Nada. Absolutamente nada. Me suspeita isso aqui. Muito quadrado, não? Eu tenho um franguinho, mano. Preciso começar a ir embora. Peguei o que deu, o que não deu. Ficou. Será que ficou? Será que ficou? Ou será que não tá aqui escondido, ó? Pô, é assim que eu me perco. Onde é que eu vim parar? Fica mal, é que eu tô menos 30. Pô, nem tô tão fundo assim, mano. Ele chama, ele chama por mim. Cometi uma das dez piores regras do Minecraft, né? Quebrar diamante sem ver embaixo. Era um só, mano. Pô, que tragédia. Eu vi algum roxo ali ainda, amém? Bugou o barulho, vocês viram? Proxa. Pô, preciso começar a ir embora. Agora eu me perdi de onde eu vim, né? Esse é o problema. Ah, não tá na hora, não. Por quê? Por que que ele tá puto comigo? Não! Não! Meus itens! Nem fudendo! Eu não lembro a coordenada, calma. Eu preciso chegar lá rápido. Dá meu barco. Eu não tenho barco. Preciso fazer um barco. Ficou. Fica mal, é que eu tô menos 30. Gente. Não tem 혼자. Não tem science. Não tem 북한. Eu não tenho... Entende. Entende?! Não tem confiança e ímã. Não tem Wak ... Eu carefully... Eu tenho... E aí... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê meus itens? Onde foi que eu morri? Eu cheguei na caverna. Eu só não sei onde eu tava antes de eu morrer. Não vim aqui. Aqui tem ouro. Não peguei. Eu entrei pra cá, mano. Pra onde que eu vim? Cara, onde que eu tinha me metido? Eu caí pra cá. Aí eu briguei com o Creeper. É ali. É ali. Por favor, fala que meus itens estão aqui. Meus itens! Yes! Cara, eu não acredito. Ai, que medo. O que que deu de eu não achar meus itens, cara? Não, quero tudo. Quero tudo. Me dê tudo. Por que que tem um diamante? Lixo. 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 Ai, meu livro. Calma, cara. O cara tá me chamando há oito minutos. O problema é que eu tô... É coisa mais importante, cara. Jogo isso aqui fora. Areia. Areia é importante. Areia é importante. Sela é importante. O que não é importante aqui? Dois carvões não é importante. Cara, faltou alguma coisa? Falta minha armadura, né? Eu trouxe um monte de armadura velha aqui, mano. Cadê minhas armaduras? Ali no cantinho. Calma. Pô, isso aqui pode ficar pra lá. Por enquanto. Capachota. Cara, esse é o único que eu quero levar. Cadê minha bota? Ali minha bota. Bota na pipoquinha. Ah, depois eu pego o diamante. Reseta. Sela. Sela é bom. Sela eu gosto. Um franguinho? Bota. Essa daqui, foda-se. Meu balde. Eu gostaria muito dos meus dois baldes. O que eu posso guardar aqui na minha trouxa, mano? Não cabe. Não cabe. Isso aqui é lixo. Ai, caralho. Nossa, fiquei com medo de eu perder tudo, mano. Tá, ficou o diamante ali. Cara, o que eu posso jogar fora aqui que não me serve pra nada? Essa remenda eu quero. Pedregulho. Trigo. Balde. Pô, esse é um diamante eu não vou deixar aqui não, mano. Foda-se o pincel. Oi, fala. O cara tá me chamando há nove dias. Tô no spawn. Cara, pelo menos eu trouxe um pouco mais de comida dessa vez, né? Eu vou organizar meio... Ah, aqui. Esse monte de lixo aqui eu não quero, mano. Esse estreco tudo de pedra que eu trouxe pode ficar tudo aqui, mano. Comidinha pode ser importante. O que mais que eu preciso aqui, mano? Terra pode ser importante pra eu sair daqui. Meu arco. Isso aqui não. Aqui não. Vamos organizar agora? Espada. Fica reta. Vamos ficar com uma extra aqui caso necessário. Pá. Na verdade, arco. Pá. Cadê meu machado? Meu machado é de pedra, né? Tô subindo. Vamos encontrar o Malas aí, mano. Caraca, velho. Nossa, tô muito feliz que eu achei meus itens. Mano, ainda bem... Opa. Opa. Quase que eu ia deixar isso aqui pra trás, mano. Ainda bem que alguns segundos antes eu apertei F3 pra ver em que camada eu tava. Aí eu parei a gravação pra ver qual que foi, tá ligado? Pô, esse tipo de hacking pode, porque eu fui inteligente. É survival, mas eu tô gravando. Eu tenho que aproveitar meus benefícios, tá ligado? Tô em menos 30. Pode demorar um pouco. Mano, vou tentar subir do melhor jeito que eu consegui aqui, mano. Com as 10 tochas que me restam, né? Nossa, que tristeza, velho. Achei que eu ia perder tudo pra sempre. 5 diamantes. Não dá pra guardar em lugar nenhum esse 5 diamante, não, mano? Pô, agora que eu vou só cavar pra cima, Se eu não achar nenhuma lava, eu vou cortar só que eu não achar o Malas, hein, mano? Não quero deixar esse vídeo muito grande, não. Já saiu do meu controle, já. Então, quando eu chegar lá no spawn de novo, eu volto, viu, gente? Dá um minutinho pra mim. Ai, liberdade! Por favor, fala que é o fim do túnel! Chega logo! Ai, tá de noite! Claro que tá de noite! Nossa, tá mais ou menos onde eu passei, né? Onde eu entrei, mano? Não! Desgraçado! Não é possível que eu vou morrer de novo, mano. Onde que eu entrei aqui, mano? Eu entrei numa buraqueta. Por aqui, não foi, não? Pô, saí quase onde eu entrei. Bom, cadê o Malas? Cadê tu? Tô no spawn. Não consigo falar, mano. Ah, mano, a tristeza é que eu perdi meus 40 níveis, né? Acho que eu tava 37, alguma coisa assim, mano. Pô, agora tô 11. Maldito filha da puta! Aqueles dois ali, ó. Que ódio, velho. Pô, eu nem tinha dado dano ne... Nossa, tem... Mano, tem 5 creeper. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6! Tem 6 creeper junto! Pô, como que eu vou sair daqui, velho? Vem cá! Vem cá, explode eu na água! Cadê meu... Mano, meio escudo! Ai, graças a Deus. Cadê o Malas? Ele falou que ia me dar um presente. Será que eu vou ter espaço pra pegar o presente dele, mano? Deixa eu pegar as coordenadas do posto de troca também, velho? Aí. Não, o que que eu fiz? Na hora, o inverso. Ué, não! Ah, tá. Eu botou o inverso, né? A trouxa. Senão ela bota drento. Ai, Rebeca, eu tinha esquecido de você! Ué! 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 Quem que é a Rebeca aqui? Você é Rebeca? Eu não sou Rebeca. Caralho, cara! Me enganou, mano! Do nada, um cavalo aqui... E aí, Malas? É meu cavalo! Deixa eu anotar aqui. É o meu segundo cavalo. Eita! Passa as coordenadas aqui? As coordenadas daqui é... 0, 0. Não. 17, 63. Não é exatamente 0, 0. Mas se você for pro 0, 0... É. Exato. Não, eu vou passar exato. Menos 17, 63, menos 7. Aqui, ó. A casa de troca. Botei uns bambus aí, se quiser enfiar no cu. Boa. Eu não quero, não. Malas, eu quase perdi... Eu cheguei no estábulo. Eu quase perdi tudo. Não! É pra... Ah, você botou um... Um defumador aqui. Pô, preciso fazer um defumador. Nem sei fazer um defumador. É quatro pau e uma fornada. Ah! Vou fazer, vou fazer. E aí? O que você tinha de presente? Eu não respondi que eu tava atrás dos meus itens, né? Eu ia perder tudo. Eu tinha 30 diamantes. Eu tenho isso aqui de presente pra você. Ah! Eu gosto de osso. Qual é? Mas é que vem no pacote. Hum! O que é isso? Eu preciso ir atrás do meu cachorro, Malas. Eu não sei onde ele tá. Cara, ele tá por aí, mano. Ele tem cachorros diferentes agora. Ah, eu agradeço. Eu quero pintar de azul. Pegar uma flor azul já. Você pode pintar? Dá, só pintar. Eu não sei se precisa de um só, mas eu sei que dá. Vamos ver. Pô, você quer cela? Cara... Eu sei, tudo cela é sempre bom. É que eu tenho uma. Ó, vou te dar uma extra. Calma que eu joguei a minha extra aqui no chão. Não chama o cavalo de fé da puta, não, cara. Maldade. É que o Francisco morreu. Nenhum pode ser o Francisco. É, isso é verdade. Isso é true. Eu preciso dar nome pra Rebeca. Ele tinha nome, o Francisco. Morreu. É. A Rebeca não tem nome ainda, mas ela vai ter um dia. Quantos laços você tem? Um. Me deram de presente. Você tem sobra ou não? Vamos. Nossa, humilde. Humilde. Cara humilde. Ô, eu odeio trouxa. Mano, trouxa é bom e ruim, mano. Eu parei de usar porque me irritava. Eu não sei usar, mano. Que inferno. É sempre o botão inverso. Gostei do presente, Malas. Eu te agradeço. Tamo junto. Você ainda tava pegando... Coisa? Minera? Tava. O Camargo foi me visitar. Ele roubou todos os meus diamantes e meus ferros. É, não. O Camargo roubou um pack de ferro meu também. Eu sou rico. Cara, uuuh, nossa. Cara, fica parecendo que você tá de sunguinha. Oh. Oh, obrigado. Agradeço, agradeço. Vou voltar pra casa, tá? Que eu tava minerando. É que eu não sei. É, mas realmente essa pontinha dessa banana parece que eu sou... Parece que você tá de sunguinha, mano. Ué, eu perdi meu laço. Ah, tá aqui. Bom, essa aqui é a Rebeca, né? Não tô louco, não. Essa é a Rebeca. O Francisco 2 aqui, que foi esse aqui pra ele, ele não tem. É o São Tomé esse daí. Dê o nome pra ele. Boa sorte, tá? São Tomé. Vou voltar pra cá. Depois você vai me visitar, Malas. Eu te passo as cordes. Adeus. Nossa, tem muito creeper. Adeus, adeus. Como que eu volto pra casa agora, mano? É no menos, é pra lá. Voltei, é pra lá minha casa. Errei o caminho. Ai, tem. Boa, mano. Não pensou cair no Void com meu cavalo? Que tristeza, mano. Ah lá, pronto. Aqui é Void ainda? Não. Aqui é a caverna que eu explorei alguns vídeos atrás. Alguns vídeos atrás. É que pra mim faz dois dias, né? Mas pra vocês, deve ser no episódio, tipo, dois ou três. Não. Foi no quatro. Sim. É um episódio aí, tá ligado? Cara, tem muito creeper nesse servidor, mano. Muito mob. Você tá maluco, cara. Você tá completamente louco, ensandecido. Tem um creeper na ilha que eu ia usar de... De cais, mano. Tá, como que eu vou levar meu cavalo aqui? É só amarrar nele? Nem lembro, mano. Vem cá. Vem cá, Rebeca. Venha. Venha, Rebeca. Aí a gente anda assim, ó. Pra ver se ela tá vindo junto, né? Olha lá. Tchau, malandro! Vou voltar pra lá com ele. Ai. Eu não sei, eu não sei andar invertido. Oi, malandro. Quer me visitar já? Tá bom. Ah, fiquei curioso, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem só uns bichos que vêm atrás de mim aqui. Como tá tendo aí? Não, relaxa. Lá também vai ter. Fica tranquilo. É, não. Lá em casa também tá mal iluminado pra caralho. Pra lá. Menos 11850, mano. Fala, se eu sair do caminho, cê me bota nos trilhos. Tá, ai. É, eu sou assim. Muita responsabilidade de trilho, né? É. Olha a pausa pro pôr do sol. Ai, que lindo. Eu e a Rebeca vendo o pôr do sol. Primeira vez que eu vejo o pôr do sol. O sol redondo, né? É, isso é verdade. Não é que é muito quadrado e forma um redondo. Ah, é que são vários quadrados de peticotinho, né? Exato, exato. Tá, tem jeito. Exatamente. Olha que linda essa foto. Foto de Thumb dessa daqui. Eu e meus parça vendo o pôr do sol. E os cavalos aquáticos. E os cavalos marinhos. E os cavalos marinhos. Eu passei por tudo isso daqui, mano. Tudo isso aqui é meu território. A partir daqui já é tudo meu. Entendi. Toma cuidado. Não, eu não vou lá agora. Só vou quando você me convidar. Porque uma galera já viu já. Papos. O Dias construiu uma farm feia pra caralho perto de casa. Ele fez isso no meu outro servidor, cara. Que ódio. Ele faz isso mesmo. Nossa, mano. Que raiva, velho. Se eu ficar num cantinho, não dá pra ver. Mas se eu saio um pouco de casa, já tem lá um quadrado no céu. Nossa, cara. Desgraçado. Ele sempre pega os piores no raro, mano. Eu fiquei com medo de, sei lá, mano. Destruir minha base. Eu só quebrei a escala. Eu quebrei a escala de acesso. Ele fez de madeira? Fez de madeira. Nossa, que cara lesado, mano. Ô, Dias, pelo amor de Deus. Você tá vendo esse vídeo aí, mano. Não faz bagulho de madeira no céu, não. Olha aí os cavalos ali. Mano, é um bloco completamente... Não, é isso que eu tava pensando. Porque tem uma vila perto de casa. Eu falei, não, eu vou modernizar essa vida. Eu vou dar uns toques e retoques. E aí, cheguei ali. Aquela porra, foda-se, não vou. Aí eu levei os vila de pra casa. A Rebeca tá aqui? Tá. Pô, aqui tem muita alga, hein, pra fazer combustível. Você sabe o macete pra fazer... Ah, porra, tem farm de alga pra fazer combustível. É, então, eu tô querendo fazer... Vai dar um trampinho. É. Mas compensa... Compensa derreter alga pra depois se transformar em combustível? Vale a pena, né? Cara, compensa porque é automático, né? Hum... Ah, não, mas sem ser automático. No manual. Não, eu não sei se vale a pena, não. No manual não sei se vale a pena, não. No automático, tipo, você fica lá produzindo e... Tá ligado? Então você pode deixar a combustível infinita. Ah, eu vou fazer. Eu vou fazer eventualmente. Você lembra que tem a crafting automático lá? Dá pra você fazer bloco de alga, que eu acho que dá mais. Ah, não, é. Bloco do... O ensandecido, né? O derretido. Pode parar aqui. Esse aqui é o meu... Meu cais particular, ó. Vou deixar o barco aí. Alga cozida. Alga cozida. Ei, Rebeca. Sou novo lá. Ela não conheceu também. Vou apresentar pra ela. Ah, ela tá chegando agora. Primeira vez. Primeira vez da Rebeca aqui em casa. Seja bem-vinda, Malas, Rebeca e São Tomé. Tem que pensar que a Rebeca esteve em casa antes de estar na sua casa. Papo reto. Isso é verdade. O Dani levou ela pra todo lugar, né? Antes de me devolver. É. Ele botou lá presente. Pra você ter certeza que ele tinha usado. Eu achei que era o cavalo do Dani. O do Dani foi explodido, cara. Eu preciso pegar meu cachorro e minha periquita. Ai. Aqui, Malas, é a minha primeira casa, ó. Aqui que eu vivi por... Ah, você tava no condomínio aqui. É, é um condomínio. Aí eu dei pro Camargo, só que ele não quer mais morar aqui. Então durou 30 segundos a casa. Aqui que eu morava. O segundo andar. Meu item tava aqui ainda, que eu não me mudei. Você já é meio separadinho de drogas. É, e eu tenho problema com o inventário. O sol tá um tanto apertadinho, né? É. Aqui tá apertadinho mesmo. Mas os humildes, né? É, não, com certeza. Mas aqui, ó. Lá em casa, já tá bem maior, ó. Tá. E eu no começo do dia, eu decidi que eu vou aumentar um teto da minha casa. Então é isso que eu vou fazer daqui a pouco. E ficou, ficou um menor do que deveria. E essa é a verdadeira, ó. Uau! Pô, bonitinho, viu? O telhadinho. Bem mais apresentável, né? Aqui tá errado. Não tenho, não tenho... Tem machado? Quebra isso aqui pra mim? Eu fiquei sem machado. Não, Tão! Não, vidro! Mas aí eu tenho suctante. Eu pedi, eu pedi de machado, tonto. Mas eu não entendi o que você queria. Aqui, ó. Quebra pra mim aqui, ó. Ah, tá. O cara quebrou todas as minhas vidraças, cara. Porra, mas eu tenho suctante. Tá aí, ó. O cara veio me visitar e... Ai, botei errado. Eu não entendi. Você tava clicando no vidro, pô. Eu falei, cara, como que ele sabe que o machado tem suctante? O cara veio me visitar e saiu quebrando a minha casa, cara. Aí. Aqui, casa do Rafael, ó. Seja bem-vindo. Não me mudei ainda. Ó, que linda. Peguei vidro agora também, por isso que tá sem vidraça. Aqui que eu durmo, ó. Eu necessito. Eu peguei 23 só. Não sei se vai ser suficiente. E aqui vai ser... Mas ficou baixo. Eu quero fazer um extra, ó. Porque aqui ficou, ó, meu bloco a menos, ó. Ficou feio, péssimo. Amanhã aqui seria bem-vindo, né? Péssimo não, cara. Calma, calma, calma. Não, é péssimo. Isso aqui é péssimo. Não critica, não critica. Isso é péssimo. Aí, vou me mudar em breve. Tá bom, então. Tá horrorosa a casa. Obrigado. É, eu não gosto de receber elogios. Obrigado, mas... Nossa, mano, péssimo, péssimo. Ó, essa água aqui, tô mal distribuída, velho. Isso é verdade. Esse bloco aqui, ele irriga quatro blocos pra cada canto. Você tá botando um... Não, é que isso aí é tudo provisório. Por isso que eu fiz a outra casa. Aqui em volta, Malas. Não, você não faria isso. É, tá falhando aí. Tô pés fraco, mano. Tá vendo? Quando você quer fazer, não faz. Olha lá. Ô, caralho. Nossa. Difícil, né? Mais difícil do que quando você não quer. Eu sei, eu sei de pular. Tá bom. E aqui é o meu galinheiro. O galinheiro, ó. Lindos, né? Eu nunca conheço da Paula. Eu nunca conheço da Paula. É Maria, José, Rodolfa, Pedrinho, Pedro, Marcelo. Tem o Pedro e Pedrinho, sim. Tem o Pedro e Pedrinho. E Rose. E são irmãos, sei lá. É tudo, é. Tudo irmão, mas... Aqui no Galinho não se importa muito, né? Eu vou dar um petisco pra elas aqui. Dá um petisco pra elas. É que elas ficam meio afrodisíaco, né? Ah, é. Ó. Ixi. Eu nem sabia que paria pintinho assim. Achei que tinha que ser um ovo. Não, não, não. É que a vida tá errada, né? Minecraft tá muito à frente do seu tempo. É verdade. Desculpa. Bom, enfim. Vou entrar aqui em casa só pra eu terminar meu vídeo, Manos. Tem. Na verdade, eu vou reformar minha casa ainda, né? O próximo vídeo já vai estar tudo reformado. Você acredita que eu vou fazer isso? Até o próximo vídeo? Se pá, eu acredito. Pois é, eu não. Mas talvez eu consiga, tá ligado? Talvez eu consiga aumentar um... Cara, mas será que não vai ficar muito estranho? Eu vou deixar assim mesmo, talvez. Toda-se. Toda-se. Para de espalhar sangue na minha casa, cara! Eu vou entrar. Mas bom, gente. Esse foi o episódio 11 de Minecraft Survival. Rafa e os aventureiros. Conseguimos sair pra explorar. Pegamos bastante minérios. Infelizmente, morremos aí no meio do caminho. Mas tudo foi salvo. Graças à magia do YouTube. Ainda bem que eu apertei aquele F3 e dei uma olhada nas coordenadas. E ainda bem que eu fiz isso perto de onde eu morri, mano. Então, deu pra achar nossos itens. Até que com relativa facilidade. Apesar de, cara, eu ter ficado assim, tá ligado? Aqui, ó. Com o cu na mão, mano. Mas consegui recuperar tudo de volta. A gente voltou com o malandro de volta pra casa. Apresentamos pra ele o nosso aconchego. E aí eu fiquei conversando com o Malas um pouquinho mais. Mas eu vou cortar ali aquela parte que eu entrei em casa. Então a gente continua a nossa aventura a partir do próximo vídeo. Então, se vocês gostaram do episódio, eu peço o favor de deixar aquele like. Que sempre ajuda. Se quiser acompanhar outras séries e outros jogos aqui no canal. Além de Minecraft Survival. Vocês vão se inscrever naquele botãozinho vermelho. Ali embaixo também ajuda pra caramba. Se tiver um comentário, é só voltar embaixo. A gente vem ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!